Os produtos custam só R$ 1,99, mas o setor movimenta R$ 8 bilhões por ano. Por isso mesmo, uma concorrida feira exclusiva para comerciantes acontece em São Paulo. O boneco, um ventilador e o kit maquiagem são algumas das estrelas desta feira voltada para comerciantes do setor popular. Este gerente veio em busca de porta-retratos. Embora você tenha hoje a tecnologia, mas o zero humano gosta de pegar, de tocar, então ele vai ter um espaço na estante para você expor a sua foto da família naquele momento especial. Desde 2000, quando esta feira foi lançada, o número de lojas com preços a partir de R$ 1,99 cresceu 60%. Hoje elas já formam a maior rede de varejo do país, com mais de 35 mil estabelecimentos, que movimentam R$ 8 bilhões por ano. Apresentam um ritmo de crescimento constante desde o início, na ordem de 6% a 7% ao ano. A procura dos comerciantes é tanta que a feira acontece duas vezes por ano, em março e outubro. É aqui que os lojistas veem os produtos que depois irão vender a um público estimado em 50 milhões de brasileiros. São as classes C, D e E que mais consomem os chamados produtos A1 e 99, que aliás, davam nome a esta feira. Mas com a melhoria do poder de compra dos brasileiros, até isso mudou. Hoje ela é de 1 a 99, porque pelo nível de exigência do consumidor, você acaba tendo que aumentar essa faixa. Este tipo de loja surgiu nos Estados Unidos e chegou ao Brasil nos anos 90. Até algum tempo, quase 100% dos produtos vinham da China via Paraguai. Hoje, uma boa parte é feita no Brasil, principalmente com a indústria de plástico. Há 16 anos, a família de Carlos Nunes abastece os estoques de cerca de 15 mil lojas A1 e 99. Para ele, a forma mais simples de ter um comércio. Porque você não precisa ser instruído para abrir uma loja dessa. Você tem que ter bom gosto e tem que ser inteligente para você conseguir construir a sua empresa ou cuidar do seu dinheiro. A cada dois meses, seu Ivanilson vem do Rio Grande do Norte comprar produtos em São Paulo. Dono de três lojas, conta que a opção pelo comércio de 1,99 foi uma questão de sobrevivência. Não fica... Chega na minha cidade e ir para outra loja lá e eu fico para trás. Tem que acompanhar.